A Prefeitura Municipal de Irará, juntamente com a Secretaria de Saúde, vem sempre se preocupando e melhor atender os pacientes, tanto ambulatório como pacientes de urgência. Por conta disso, o Laboratório Municipal de Irará vai estar disponibilizando os resultados via web. Como isso será possível? Logo após o cadastro do paciente aqui no nosso sistema, ele receberá um protocolo de atendimento. Dentro do protocolo tem lá o usuário e a senha. Ele vai entrar no site da Prefeitura Municipal de Irará. Lá vai ter um link indicando os exames laboratoriais. Ele vai entrar usando esse usuário e a senha, onde você vai poder visualizar e imprimir. Vale ressaltar que os resultados continuarão sendo enviados para a sua unidade de saúde.